A CIDADE NO BRASIL 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 BOSS A CIDADE NO BRUS а Você quer que eu fui para um trabalho. Eu tenho a vontade de me dizer isso. Tem uma informação muito bem. Você tem um papel para você. Você tem essa linha de bloques. Você não tem as paixas. Você não tem nada aqui. Você não tem nada mais... Você tem um grande. Você pode me dizer que você tem. Você tem um grande. Você tem um grande. Ei, cara, não sei se que você vai fazer o melhor do que a gente aqui. Ei, Gaza! O que é isso? Mas o que é isso? Você vai me pedir o seu soin. Esse aqui é o Samsung. Ok. O que é isso? O que é isso? Não sei se que você vai fazer. O que é isso? Eu não sei se que você vai fazer isso. Eu não sei se que você vai fazer isso. Não, eu não vou me ver. Estadio, você vai te conhecer? Que? Você vai te conhecer? Você vai me conhecer? Não sei se que você vai me ver. Você vai me ver com a braço. Você vai me ver com a braço. Você vai te conhecer? Você vai me ver com a telefone. Você vai te ver com a braço? . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah! Tipo, a-t-il une information? A partir de la forme, il est en train de se déranger. Devassa! Tipo Kassab! Posse! Il est là! Un étudiant, il m'a dit qu'il m'a dit! Devassa! Devassa! Il m'a dit qu'il m'a dit que tu m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit! Je l'ai dit qu'il m'a dit que tu m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit! Você realmente não vai arrumar o tempo. Por favor. Mas você não vai arrumar nada para ela na sua vida. Por favor. Por favor, não há tempo para não deixar de fazer isso. Por favor. Por favor, não se Вéron israe. Por favor, não se vê. Não sou eu, não sou eu. Por favor. Olha só isso. Isso é bom. Isso é difícil. Você vai fazer isso aqui. Agora é. Sim, o que é? Oh o que é? O que é? Tipo, é que é isso aí. Nós não temos mais uma fome que o que é isso. Entrassemos pelo amor. Um grande coisa aqui. Oi Bibi? A vida aí. Nós vamos lá para ir com a equilíbete com a manhã. Ok, ok. Não é bom. Você é bom Bibi e nem o velho. Bom! Vamos, estamos no tempo. Vamos! Sim, é tipo. Você pode me pegar! Você pode me pegar! Não, não. Eu estou aqui. Eu sou eu. Eu sou eu que você está aqui. Eu sou que você tem que fazer muito. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso em 20 anos. Eu tenho que falar. Eu vou falar. Eu vou falar isso aqui. Eu vou falar. Ok, ok. Hey Minya! Ei! O que você está? Eu estou aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui? Não nos佐vemos com a minha companhia. Não nosama. Está aqui. Não nos chamam disso. Meu nome é minha irmã... Minha mulher não é a mãe de mim. Se você está aqui? Minha mulher está aqui. eu não sei nunca o senhor o senhor é um prazer que você quer ir? que você quer ir? mas vou ir 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 agora eu vou ir 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 o shop eu vou ir 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 ao seu bem mas eu vou falar na jornal o que você quer? é um prazer vou ir 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 eu vou ir 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 Isso é bom no beijo, né beijo? A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Me lhe bevete. Certo. 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 Boss. Próximo. Mago noni. Cuci. Magna estaria bello. Próximo. Ouviste marea carré bien. Regarde-moi. Ouviste-moi ce qui ferait. Ok, Boss. Estábile. Je vais que tu pourras la fin du tout. Mais banlieue ! Certo. MFIRE ! MFIRE ! Tu ne me fais pas du tout. Tu n'as pas vu. Tu n'es pas à l'espagne. Você quer que você não faça? Você quer que você faça? Você quer que você faça? Vamos, vamos lá. Você está comendo, Blady. Blá, é isso é meu filho, Blá! Sim. Você não vai fazer isso. Você vai falar sobre isso. Você não vai fazer isso? Sim. Ok. Você vai fazer isso. Você não vai conseguir esse tempo. Você não vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Eu não sei. Não sei se, eu tenho um, mas uma pessoa que está aqui. Eu não sei se, eu tenho um, é um. Ela continua com os monelos, ela continua com as mangas. Não signa com as mangas que você não pode deixar a gradientamento. Essa é a rapididade. Essa é a rapididade. E agora, você usa? Eu vou te ver. Você sabe fazer isso com você. Também a mancha em ter blogs. Você está aqui e me diz. É mesmo. Isso, eu tenho程o. Então, vamos lá. Eu quero ser elegir. A minha casa, eu tenho aqui... Eu tenho um filho para quem estava... Ei 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 ei... Que como... Quem disse? Aham... Eu... Eu acho que essaia de estar aqui... Estava de ser assim... A minha casa, eu tinha um coração... Eu tinha um coração que estava fazendo... Eu acho que aqui, não sei... Eu não sei... Eu tenho que ver... Eu não sei... Mas eu quero dizer... Eu sou uma pessoa que não conhece a sua vida... Olha como a pessoa que que ela fazia, que ela fazia de uma olhada, entre as pessoas que tem uma olhada, ela fazia a testes de cima, onde ela dizia que a pessoa já fazia, e o que ela fazia? Eu confia que a vida toda! Eu vou tirar sua tentativa! Eu vou salvar demais! O que você quer dizer que eu estou com o assalto, por que eu estou comendo você? Mas você não vai para ver que essa tentativa... Eu não vou dar uma olhada. Nós possamos dizer, a gente que é que o homem mining é a, não é assim, a gente que realmente quer dizer, é assim que se for o cara de um homem, mas esse mesmo que a gente estava no trabalho. Ele sabe que ele quer sobre isso. Então, vai dizer uma expressão ideal dele. Ela manda que o homem morro. É assim que ele não morreu, mas будем morrétos na casa, porque estão mortos e morrer, mas então a guerra e morrer. Não vai funcionar e morrer e ainda morrer. Não, não, eu te abrimei. Você está muito bem. Que bonheur que você está aqui? Você está aí, você está me abrindo? Você está bem mais... É meu filho, meu pai! Ele vai me afirar. Olha! Não, 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 não! Pensei! Não, 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 não. Você está aqui, você está bem? Você está aqui, você está aqui? Então, sua mãe só está o meu nome. A causa do tipo... Você não sabe eu de Deus, o Senhor... Essa é afinar meu nome. Ela tem seus braços de Deus. Jesus Cristo, a sua própria querida. O Senhor, você acha que eu vou... Quebra, se sente me, mas! Por que não pode, por que não isto? Está muito longe, muito fobado. amor óh se você não, se você já faz isso que eu toio me deixe o problema porque você não vê uma situação comuns e grêmios e eu me amei mesmo que eu te contasse e quando eu toio o que você vê o pai não fico ele me diz que você tem que dizer Davi você não tem que dizer que ela é medicina você não tem que dizer é mérida o que você quer dizer E aí o senhor... O senhor disse... Que não é isso que eu disse? Agora ela me disse. É isso que eu vou. E o senhor, eu vi meu coração. Ei, eu sou eu quem que disse... Eu sou eu a minha família. A minha família. É uma dame. Você não sabe o que é isso? Não, não é. Quando ele me disse que eu... Eu não sei o que eu não sou. Eu não sei o que eu digo... Porque eu não sei que... Não tem nada que eu assumir a gente, mas não tem nada quanto todo. Ao infelso te dejo em volta para o pão! Como ele diz isso, não tem nada que se sente. O que foi a gente que não disse? Ah! O que foi? O que foi a gente de Ghana? O que foi? Não se acolheria, a gente que ia porque a gente dos pais. Você está a um senhor para editar seu pai. Vou dizer agora a minha chance. Eu quero dizer que ela morrena. Agora se demonstra que você sabe seu pai. Você pode dizer que ela morueva para um pai para o pai. Ele não confia para o pai. Ele diz, ele diz que ela quer dizer uma mãe para o pai, Ela diz que ela quer dizer que ela quer dizer. Eu falo muito. Desde o tempo, eu quero fazer isso. Minha amiga minha amiga ela é sempre que não disse que ela estava então... Eu quero falar de que ela estava nascendo sua vida. Eu quero agradecer e dizer que ela estava muito bom. Que exista um informado para mim, como não tinha que fazer isso. Quando sua amiga, ela era a junior school. Ela era pra mim se morrer de tudo porque ela ficou com isso. Pra mim, ela estavaましょう. Ela estava conversando sobre a sua espécie de vida. Ela não conhece a gente. Só que não existem uma mulher que ela não conhece. Ela também não conhece. Ela não conhece muito. Quem é a mãe ela faz parte da sua vida. Ela não mostra. Ela está com certeza de que quer dizer uma mulher que ela não conseguiu. Não há nada. Como você está? Mas eu tenho a dizer afristão mãe. ковamente o que é isso? por que não há isso? a minha mãe ficou mais é isso você quer dizer que você é uma mãe que ela me envia ter? ela também pode chegar em casa ela me diz como ela eu tive que ser uma mulher ela me lembrou the whole make-la Nathiasse, ela me enlouou Que ela ela sempreforou ela sempre é só O que Jesus sabe? Ele olhou a Natal Becoce, o que você se vê na revelação. Eu digo uma vez que ela me lhe viu. Ele diz, eu não vou dizer que o mundo quer dizer. Você quer dizer que eu era homem. Você já era homem e iria? Você não era homem. Você não era homem. Você não era homem. Ele era homem homem. Ele era homem homem. Amém, ninguém escuta. Que você estava? É assim isso, lhe vê? Boa semana. Não vou lembrar. A mamãe eérience não vai falarde που vamos nos soles. Vamos lá e você. Porque ela vai ter a chance! Vamos lá! Para que não seja o que você tem! Vamos lá, Sr. Acuíl. Você é uma mulher. Você quer que você me faça? Você quer que você me faça? Você quer que você faça? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas de amor... Você é maravilhoso... Você é maravilhoso... Ei... Você é maravilhoso... Você é maravilhoso... Você é maravilhoso... Você é maravilhoso... Nah... Letra para vocês! Que merda! Do que vai aqui! A minha mãe já tinha conhecido... De como ele se desenha... Tchau. Você vai me dar uma olhada? Você vai me dar uma olhada. Não vai me dar uma olhada. Sua. Tchau, como é? Como é? Eu não vou dar uma olhada para você. Tchau, você não vai mais de novo. Não. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu não tenho ninguém que me faça. Eu não tenho nada a vontade de me fazer. Oh, meu Deus! O que é isso? Escríbete-se no canal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL